Como tratar e curar o fígado gordo com estes 5 alimentos? Há quem leve na brincadeira e ignore o sofrimento do fígado. No entanto, esse órgão desempenha funções vitais em nosso corpo, como neutralizar e destruir as toxinas. Pense num verdadeiro filtro que ajuda a remover substâncias tóxicas do sangue causadas por drogas e alimentos. No entanto, também é possível sofrer desse mal sem sequer ter experimentado bebidas alcoólicas, que é o que chamamos de doença hepática gordurosa não alcoólica. A causa pode ser principalmente pelo tipo de alimentação, por isso a maioria das vítimas é obesa. Os sintomas são dor no abdômen superior direito, fadiga crônica, sensação de peso e inchaço, perda de peso, perda de apetite, fraqueza, náusea, perda de memória, dificuldade de concentração. Felizmente, os sintomas podem ser controlados e a doença ser tratada com alimentos naturais e especiais, como frutas, legumes e vegetais. Entre esses alimentos, destacamos 1. Alcelga É um excelente tônico para limpar e rejuvenescer o fígado. Graças ao alto teor de fibras, a alcelga é ótima para tratar a constipação. 2. Alcachofra Pode regenerar o fígado graças à presença de sinarina, uma substância amarga que aumenta o fluxo biliar. Além de consumir as alcachofras, você pode fazer infusões com as folhas e caules. Prepare a infusão com 100 gramas de folhas e caules para cada litro de água. Assim, você deve beber 3 xícaras por dia. O suco fresco da alcachofra também é muito terapêutico. 3. Gengibre Contém antioxidantes protetores da função hepática e também ajuda a reduzir os triglicérdeos. Você pode fazer um chá de gengibre e tomar meia hora antes das principais refeições. Rale 2 colheres de sopa de raiz de gengibre e coloque em água quente. Deixe descansar por alguns minutos e beba. Outra opção é adicionar o gengibre ralado nas saladas. Importante! Hipertensos não devem consumir gengibre. 4. Rabanete Descongestiona e desintoxica o fígado, promovendo o esvaziamento da bile. Ele pode ser adicionado nas saladas ou você pode preparar diariamente um copo de suco fresco adoçado com mel antes das principais refeições. 5. Lima da Pérsia É uma fruta com grande capacidade de purificação do fígado. Também pode diminuir a gordura corporal e reduzir a síndrome metabólica, dois fatores que muitas vezes contribuem para a doença hepática gordurosa. Faça o seguinte, pegue uma lima e lave-a muito bem. Bata a fruta com casca e água, 100 ml. Coe e beba imediatamente. Faça isso em jejum por duas semanas seguidas ou mais. A Lima da Pérsia é vendida em bons supermercados, feiras livres e no Seasa. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho